Tirando Davison Figueiredo, que conquistou um cinturão por lá, Hansat Kimaev foi sem dúvida o maior nome gerado pela famigerada Ilha da Luta. Afinal, o checheno radicado na Suécia fez em Abu Dhabi o que nenhum outro lutador do UFC na era moderna fez, vencer duas lutas num período de 10 dias em categorias diferentes. E não foram apenas duas vitórias, foram dois massacres, quase 100 golpes significativos aterrissados e apenas um absorvido. Reece McKee, destaque europeu, não o tocou. O feito é impressionante até se considerarmos que os adversários são lutadores de nível de entrada, né? Um novato e outro que em 5 lutas no maior evento do mundo tem 4 derrotas. Mas aí já era tarde demais, começou a Hansat Mania. Dana White ficou excitado com o cara querer lutar todo fim de semana e aí se consolidou uma espécie de receita de bolo. O patrão então pega o garoto de apenas 26 anos, que sem nenhuma dúvida é uma joia rara, e dobra a aposta. Ou seja, Kimaev luta no dia 19 de setembro em Las Vegas, o UFC já conseguiu o visto americano pra ele, e depois retorna em meados de outubro na Ilha da Luta. Só há dois problemas. Um, não estamos falando mais de Reece McKee e John Phillips, cuis adversários agora são de nível bem superior. E dois, ele não é mais uma grande surpresa, a partir de agora será extensivamente estudado. Vejo, portanto, muitos problemas nesse plano, que envolve Gerald Mirchart, nome revelado pelo Combate.com, e Demia Maia, que saiu da boca do próprio Dana White. Em primeiro lugar, é um desrespeito grande com um veterano de 44 lutas como Mirchart, né, adversário do dia 19 de setembro, porque ele meio que está sendo institucionalmente tratado como cordeiro sacrificial. Ah, Renato, mas ele é com 84 quilos. Se o Kimaev perder, depois o Demia é com 77 quilos. Não tem problema, não há nenhuma projeção sendo feita. Ah, é? Se o Kimaev for finalizado pelo americano como 23 homens já foram, há qualquer interesse ou sentido dele pegar o Demia Maia 10 dias depois? Pra mim, não. Então estão dando o Mirchart como serviço dado, e isso obviamente mexe com o brilho do cara, que putaço mandou o seguinte no Twitter, abre aspas. Ele não vai deixar o Cade fisicamente apto a lutar em outubro. E notem o seguinte, em março, o Mirchart, que é a faixa preta de jiu-jitsu, finalizou o Darren Wynn, que é o Ressler All-American e um dos principais sparrings do Daniel Cormier. Se o Lobo tá achando que é botar pra baixo e correr pro abraço, ele pode ter uma bela surpresa, ainda mais numa categoria em que ele não fica tão forte. Depois, acho meio sacanagem com o Demia Maia. Não que ele não possa vencer o Kimaev, que seja uma luta injusta, mas, pô, o cara vai completar 43 anos. Tem só mais duas lutas pra se despedir do esporte depois de 20 anos de carreira, e vai pegar um garoto 16 anos mais jovem, voando. É meio incompatível, falta sensibilidade, não faz sentido pro legado do cara, e soa como um recado cruel da empresa. Tipo, campeão, você é o top 10 mais velho da categoria, e a gente vai te usar aqui de degrau pra uma jovem promessa. E, por fim, acho ruim pro próprio Kimaev, que pode acabar virando refém desse personagem que ele ajudou a forjar. Se ele passa pelo Mirchart, mas também apanha, tem alguma lesão ou dano, de repente o cara não consegue dizer não pra segunda luta, porque já marcaram. Até porque ele pediu nominalmente pelo Damon depois da sua última vitória, e tá tendo o desejo atendido. Super-homem, meus amigos, só na televisão. Aqui é mundo real. Não dá pra projetar várias rodadas à frente, porque o MMA é uma máquina de moer, gente. Esporte mais impiedoso do que esse não há, e me admira como o Dana White tá espremendo o limão dessa forma. E se a primeira luta, até pela diferença de experiência dentro do octógono, já uma das mais complicadas que ele teve até hoje, a segunda não é exatamente um bom encaixe técnico. Sim, entre ele e Damon, naturalmente, haverá diferença de velocidade, reflexos, explosão e resistência. Ainda mais se for a luta principal de Fight Night por 5 rounds. Agora, o forte do Kimaev é o wrestling. Tem alguém aí que acha que é botar o Demi Amaya pra baixo a melhor conversão do jiu-jitsu para o MMA que eu já vi e correr pro abraço? No UFC, até hoje, em duas categorias, o Demi nunca perdeu uma luta que tenha desenrolado majoritariamente no chão. O Chris Weidman, por exemplo, quedou quatro vezes, mas só pra pontuar. Não desenrolou, não tentou avançar e logo levantou de pé. E mais ou menos a mesma coisa aconteceu contra o Mark Munoz e o Jake Shields. Por mais poderoso que seja, o Checheno é faixa azul de jiu-jitsu, e não é muito maior fisicamente do que o Demi Amaya. Sim, ele pode acabar repetindo o que fez no Brave contra o campeão mundial de Sambô, Ikran Aliskerov. Na ocasião, ele não conseguiu quedar, o cara teve que trocar, e essa foi justamente a sua vitória por nocaute mais impactante até hoje. Ou seja, também tem mão muito dura e tal, mas em pé, tecnicamente, Kimaev não é grandes coisas. Maia já trocou com strikers melhores. Claro, achei curioso e vou acompanhar atentamente a rota traçada, mas sinceramente não me parece uma grande ideia, porque na tentativa de acelerar e construir essa imagem do lobo, podemos descobrir que ele mordeu mais do que podia mastigar. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse plano de duas lutas pro Hanza Tkimaev, especificamente o duelo com Demi Amaya? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje mais cedo eu falei sobre a vitória de Michel Pereira, o paraense voador, que mostrou a que veio. Finalmente uma grande atuação de cabo a rabo no UFC, e vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.